Item 32, processo 48.5156.36.2010.13. Alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Pontal 2B, otorgada à empresa Força dos Ventos Eólica S.A. pela portaria MME 146.2011, localizada no município de Viamão, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor André Peptoni. Em 26 de agosto de 2010, a empresa Olhos Vegetais Planalto sagrou-se vendedora de leilão de energia, o número 7 de 2010, foi o segundo leilão de fonte alternativa, no qual comercializou a energia elétrica na modalidade disponibilidade do empreendimento central geradora eólica Pontal 2B, com início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2013, pelo período de 20 anos. Em 3 de março de 2011, por meio da portaria 146, o Ministério de Minas e Energia autorizou a empresa Força dos Ventos Eólica a estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante a implantação e exploração da central geradora eólica Pontal 2B, com 10.800 kW de potência instalada, localizada no município de Viamão, no estado do Rio Grande do Sul. Em 20 de junho de 2011, a interessada, mediante correspondência sem número, solicitou a alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Pontal 2B, haja vista a publicação do despacho 2007 de maio de 2011. O tal despacho facultou aos vencedores do leilão número 7 de 2010, o segundo leilão de fontes alternativas, participantes da chamada pública número 1 de 2010, a oportunidade de se manifestar no prazo de 30 dias pela alteração do cronograma de implantação da usina e a alteração da data de início de suprimento do CCAR, de modo a coincidir com a data de operação das ICGs a serem licitadas no âmbito do edital número 1-2011. Em 8 de setembro de 2011, a interessada reiterou seu pedido de alteração de cronograma, solicitando ainda a alteração do marco relativo à obtenção da licença de instalação. A SFG, mediante o memorando 924 de 2011, recomendou o indeferimento do pedido, haja vista que a implantação de linha de transmissão de interesse restrito encontra-se definida no próprio ato de outorga e que eventuais alterações do ponto de conexão correm por conta e risco do empreendedor. A SCG, por meio da nota técnica nº 2, de 6 de janeiro de 2012, realizou sua análise e também opinou pelo indeferimento do pedido. É o relatório. Já houve manifestação da Procuradoria. Trata-se de pedido de alteração de cronograma de implantação de central geradora eólica, a Pontal 2B, otorgada à empresa Força dos Ventos de Energia eólica S.A. por meio da portaria 146, de 3 de março de 2011, expedida pelo Ministério de Minas e Energia. Tal empreendimento comercializou 10,8 MW de energia no leilão 7 de 2010, foi o segundo leilão de fontes alternativas, realizado em 26 de agosto de 2010. Conforme previsto no edital de leilão e no contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR, decorrente, o início do suprimento da energia contratada ocorrerá em 1 de janeiro de 2013. Relevante destacar que o empreendimento eólica Pontal 2B foi habilitado pela empresa de pesquisa energética para participar do leilão nº 7 de 2010, com a informação de acesso já prevista para a subestação Porto Alegre 13, sendo que o ato de outorga foi expedido com expressa e idêntica previsão. Ocorre que a interessada homologou no leilão oito centrais geradoras localizadas no município de Viamão, totalizando 298,6 MW, e dessas, apenas a Pontal 2B logrou êxito em comercializar energia. Dado o volume de energia que intentou vender no leilão, a interessada esperava ser contemplada com a opção de conexão a uma instalação de transmissão de interesse exclusivo de centrais de geração para a conexão compartilhada ICG. Com efeito, antes mesmo da publicação dos estudos de licitação para a expansão da transmissão, o estudo promovido pela EPE, publicado em 8 de julho de 2010, e de ter comercializado a energia no leilão nº 7 de 2010, a interessada já havia declarado interesse, por meio de carta enviada em 4 de março de 2010 à EPE, em conectar-se a uma ICG, oportunidade na qual declarou ser, de seu conhecimento, que as ICGs serão definidas a partir da chamada pública a ser realizada pela ANEL, após a etapa de credenciamento, caso venha a ser indicadas por estudos do Planejamento do Sistema Interligado Nacional. Ocorre que a substração coletora via mão, e, consequentemente, a ICG via mão, na qual a interessada pretendia conectar-se, deixou de ser considerada pelos estudos da EPE, haja vista a insuficiência de acessantes, de forma que a chamada pública nº 1 de 2010 sequer a contemplou. Entretanto, uma vez que participou do leilão nº 7 de 2010, a Força dos Ventos e Energia Eólica manifestou interesse em prorrogar o cronograma da Central Geradora Eólica Pontal 2B de forma semelhante àqueles empreendimentos que foram objetos da chamada pública nº 1 de 2010, postergando o início da operação da energia contratada para 1º de setembro de 2013. A interessada alega, em síntese, que, como a substração coletora via mão não se viabilizou, a extensão da linha de transmissão de interesse restrito aumentou significativamente de 12 para 38 quilômetros, dilatando, segundo alega, o tempo de implantação e triplicando os custos. Ocorre que, ao contrário do que sustentado em seu pedido, a interessada não participou da chamada pública nº 1 de 2010. Fato, aliás, evidente, haja vista que a substração coletora via mão sequer constou do anexo 3 os estudos da EPE. E, ainda, que dela tivesse participado, a ICG via mão não se viabilizou por insuficiência de acessantes interessados. Acrescente-se que, conforme já observado, o empreendimento Pontal 2B foi habilitado pela EPE para participar do leilão nº 7 de 2010, com informação de acesso prevista na subestação Porto Alegre 13, implicando, assim, a implantação de linha de interesse restrito como cerca de 43 quilômetros de extensão, conforme, aliás, expressamente consta da outorga conferida à interessada mediante a portaria do Ministério de Minas e Energia. Relevante destacar que, interessada ao participar do leilão nº 7 de 2010 e aceitar a outorga do empreendimento, detinha pleno conhecimento da necessidade de construção da linha de interesse restrito, com cerca de 43 quilômetros de extensão, e seguramente considerou esse custo ao formar seu preço na venda de energia. Portanto, na mesma linha das manifestações das áreas técnicas, entendo que o pedido de alteração do cronograma de implantação da Pontal 2B deve ser indeferido, haja vista que o empreendimento não encontra equivalência com aqueles participantes da chamada pública nº 1 de 2010, que é o que procura fazer crer o agente, e que a linha de transmissão de interesse restrito já se encontrava prevista no auto de outorga, e que as eventuais alterações do ponto de conexão ocorrem por conta e risco do empreendedor. Com apoio nessa análise, e no que consta dos autos do processo 48500-0056-36-2010-13, voto por indeferir o pedido de alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Pontal 2B, formulado pela empresa Força dos Ventos de Energia Eólica, SA. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. decidiu por indeferir o pedido de alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Pontal 2B, formulado pela empresa Força dos Ventos de Energia Eólica, SA.